Como é passar um dia cunco na mata? Bicho tá mozouco? Faz flexor de baixo né? Come baixo né? Mostre o baixo né? Os agachamento baixo né? Grita baixo né? Ação da boca do fogão baixo né? Bebe baixo né? Abra a porta baixo né? Escreve baixo né? Esquece baixo né? Esquece baixo né? Tá maluco Voi borrocha né? Beita no bicho borrocha tá mozouco? Calça borrocha né? Tá maluco Se tu tá nisto orgulho pra outro, não gostei, vou deitar Bó, viz, viz